Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta. E hoje é dia 7 de abril. A gente já deixou a pandemia de lado, né? Ou quase que deixou a pandemia de lado. E a gente está aqui agora presencialmente fazendo esse programa para vocês. E esse é um programa de utilidade pública. Ele vai de segunda a sexta-feira. Vocês perguntam e nós sempre temos alguém aqui para responder. Eu aqui faço só as perguntas, tá? Mesmo quando eu dou uma mentidinha ali, dou um pitaco ali, mas não é muita coisa. Também nada, nada que vá constranger o nosso convidado. Mas eu queria dizer para vocês que vocês podem mandar as perguntas para esses endereços que estão aí na tela. Vocês podem mandar a pergunta para o nosso e-mail ou então para o nosso WhatsApp. Qualquer um deles vocês mandam e nós vamos responder a todas. Todas as perguntas serão respondidas. Se você quiser assistir esse programa ao vivo, então você clica na página da TVE, ali onde está escrito TVE ao vivo. E aí você assiste no telefone, no tablet, onde você quiser. Desde que você não esteja no emprego, né? No emprego não pode estar assistindo o programa lá. Mas tudo bem. Hoje nós vamos tratar de direito de família e sucessões. Eu tenho o prazer muito grande de receber aqui no estúdio. É bom dizer aqui no estúdio, né? Porque agora nós estamos presencialmente. A doutora Rafaela Barros. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Machado. Realmente é muito bom ser acolhida por toda essa equipe. Estar aqui hoje, né? Primeiro dia presencial. Mas é o primeiro de muitos dias, né, doutora? A senhora vai continuar conosco. E nós vamos fazer aqui cada vez programas melhores e maiores. Está bem? Então está. Nós temos muitas perguntas aqui para fazer para a doutora Rafaela. E eu vou fazer a primeira, que é do Cláudio. Que ele nem diz de onde é também. O Cláudio disse que gostaria de saber como é feita a partilha de uma propriedade entre três irmãos. Sendo que um irmão é doente, sofre de esquizofrenia. E daí, doutora? Pois então, normalmente a partilha entre irmãos, né, ela tem que ser dividida igualitariamente. Esse é um direito constitucionalmente previsto. Eles devem receber o mesmo quinhão, a mesma parcela do quinhão hereditário que vai para cada um. Então, nesse caso, teria que ver se esse irmão com esquizofrenia, ele tem discernimento. Se ele não for curatelado, isso pode ser feito no próprio cartório de notas, através da lavratura dessa escritura, de inventário e partilha, né, de bens. Só que, em sendo ele curatelado, necessariamente há a intervenção judicial. E, nesse caso, teria que ser regularizada essa situação da proteção dele, né. Antigamente, no Código Antigo, de 1916, o direito real de moradia desse irmão, por exemplo, nessa única propriedade que eles têm a dividir, era um direito garantido. Hoje, no Código de 2002, isso não está previsto na legislação. E a jurisprudência, ela tem, não tem concedido o direito de moradia a esse irmão. Mas, em todo caso, a dignidade da pessoa humana, ela tem que ser preservada. Então, esse irmão teria que ver como é que ficaria essa questão da moradia desse irmão com esquizofrenia. Porque a esquizofrenia é considerada uma deficiência. Então, ele é uma pessoa com deficiência. A capacidade dele, em sendo eles com cordes maiores, seria verificada pelo próprio tabelião. Mas, em sendo ele curatelado, né, seria determinado aí quem seria esse curador para administrar essas questões patrimoniais desse irmão. Mas, direito ao patrimônio, ele tem. Direito ao patrimônio, ele tem em igualdade de condições com os outros irmãos. Está certo. A próxima pergunta é de uma pessoa anônima. Ela pede para não ser identificada. E a gente respeita aqui, não é? Uma pessoa faleceu e deixou apenas a esposa e a mãe. Essa pessoa era casada pelo regime de comunhão universal de bens. Quanto ficaria de herança para a mãe e para a esposa? No regime da comunhão universal de bens, os bens adquiridos antes do casamento e durante a constância após o casamento, eles são do casal. Então, esses bens, a universalidade dos bens, metade deles vai necessariamente para a esposa, porque ela já é proprietária desses bens. É chamada, a denominada parte ideal, que é a ameação. Quanto à outra metade, se só existe a mãe como herdeira necessária, a outra metade vai integralmente para ela, porque a cônjuge, o cônjuge sobrevivo, que sobreviveu à morte do falecido, ele não concorre à sucessão. Então, ela só tem direito à ameação, metade do patrimônio vai para ela e metade fica com a mãe. Nós temos uma pergunta aqui do Fabiano, é uma pergunta longa, mas eu vou ler, assim, ela é longa, mas não é muito, mas então eu vou ler a pergunta do Fabiano para a doutora Rafael. Estou separado há três anos, tenho um filho de 13 anos dessa união. Já tenho outra família, com um enteado de oito anos e meu filho caçula, que nasceu há 17 dias. Antes de casar com a minha primeira esposa, eu me inscrevi nos apartamentos do Demab. Porém, dois anos depois, que já estava casado com ela, saiu o apartamento. Além disso, ainda casado com ela, comprei uma casa, onde dei a entrada e passei para o nome dela. Vou ter uma audiência de conciliação dia 18 de abril. Ela quer que toda a parte dela do apartamento, ela quer que pague de uma vez só. Porém, eu tenho uma outra família que mora comigo e tenho um filho que acabou de nascer. O apartamento está em meu nome e ela ficou com a casa e já tem outro esposo. Temos um documento de união estável. Gostaria de saber como vai ficar essa situação. Seu juiz vai me tirar daqui com um filho pequeno. E daí, doutora? Pois então, ao que tudo indica, esse contrato de união estável, entre eles vigorava o regime legal, o regime da comunhão parcial de bens. E ele refere que tanto o apartamento quanto a casa, independentemente do nome em quem estiver registrado esses imóveis, foram adquiridos durante, no curso dessa união. Então, isso tem que ser partilhado. Ao que parece, já está em tramitação uma ação de dissolução de união estável, provavelmente acumulada com partilha de bens. Então, isso será resolvido. A tendência é que isso seja resolvido em audiência. Não, ele não sairá do apartamento se eles não acordarem assim. E essas questões, se não se chegar a um acordo em audiência, essas questões, elas são relegadas para o futuro. Então, isso vai ser tratado no âmbito do processo. De qualquer forma, o ideal seria que eles acordassem, acordassem, verificassem qual foi a contribuição na aquisição desse patrimônio de cada um deles, para que essas diferenças sejam retiradas e haja uma compensação do que foi pago e do que não foi. Tá bom. Mas que pessoal que gosta de casar esse também, porque o cara se separou, já casou, já tem filho, ela se separou, já casou. Mas casar é bom, né? Tem gente que não gosta muito, mas também não é tão ruim assim. A dona Juliana, ela mora aqui em Porto Alegre. Minha cunhada iria passar por uma cirurgia muito séria e deixou de próprio punho uma carta colocando todas as suas vontades, em especial sobre os bens. Ela acabou não resistindo e faleceu um tempo depois do procedimento. A carta que ela deixou vale como um testamento? Será preciso fazer um inventário dos bens? Ela era viúva e deixou dois filhos menores de idade. E daí, doutora? Pois então, antigamente, esses requisitos para ser elaborado um testamento, que é um ato solene, de declaração de última vontade, eles não eram flexibilizados pela jurisprudência. Atualmente, a jurisprudência mais moderna, mais lúcida, ela tem flexibilizado, abrandado, esses requisitos exigidos, por exemplo, ler a declaração de última vontade em voz alta, na frente de testemunhas. Então, esses requisitos, eles têm sido flexibilizados desde que comprovado que na hora da elaboração desse testamento, essa pessoa, ela não sofreu coação, ela não foi induzida em erro. Então, desde que fique comprovado cabalmente que qual era a última vontade dessa testadora, aí sim, a jurisprudência, ela tem flexibilizado isso e julgado válido essa declaração, julgado válido essa declaração de última vontade. Doutora Rafaela Barros, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem curtinho mesmo. É só o tempo da senhora tomar um gole d'água. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito de família e sucessões. Está aqui comigo a doutora Rafaela Barros, que está respondendo as perguntas que nós temos. Assim, presencialmente, é uma coisa que fica bem mais íntimo, não é, doutora Rafaela? Muito mais, Machadinho. Nada, nada paga o presencial, né? Tá bom. Então está, vamos lá. Tem a pergunta aqui, quem nos manda é o João Alexandre. Minha mulher e eu queremos alterar o regime de bens do nosso casamento. Tem como fazer isso? Que cuidados devemos ter para que nenhum seja prejudicado? Sim, é possível. Antigamente, esses requisitos, para ser alterado o regime de bens, eles eram imutáveis, esses requisitos, mas com o tempo após o Código Civil de 2002, esses requisitos, desde que cumpridos, por exemplo, haja um motivo relevante para a troca de regime de bens, haja, eles estejam, os cônjuges estejam concordes em relação a esse regime de bens e realmente seja algo que não prejudique terceiros e seja bom para eles. Não há maiores problemas, mas isso tem que ser feito judicialmente, eles devem buscar a autorização judicial para essa troca do regime de bens. O que tem hoje é uma discussão de se o regime retroagiria, então vamos supor que eles sejam casados pelo regime da comunhão parcial de bens e eles queiram alterar para o regime da separação total de bens. Isso tem que ser justificado, tem que haver uma justificativa para o juiz para que, e passa a valer a partir dali. Então, a maior parte da doutrina hoje, da jurisprudência, entende que não retroagiria o regime que eles agora querem estipular e sim passaria a valer a partir daquele momento. Desde que ninguém seja prejudicado aí na sua história. Desde que não existam terceiros prejudicados, desde que não exista uma execução, por exemplo, em andamento, então teria que ser verificado isso. Tem uma pergunta aqui de uma pessoa anônima também. Tive de entrar na justiça para que meu pai me reconhecesse como filho. No entanto, quando ele faleceu, vi que não tinha deixado nada para mim no testamento. E ele quer saber, essa pessoa anônima aqui, se isso tem como reverter, doutora Rafaela. Pois então, o testamento, ele é uma declaração de última vontade, né? Ele é um ato solene e em que a pessoa, ela dispõe dos seus bens, a integralidade de seus bens para depois da sua morte. Em havendo, em tendo sido, teria que ver qual o momento em que esse filho foi reconhecido, né? Se esse testamento, ele foi elaborado antes do reconhecimento desse filho, esse testamento, ele é nulo, é considerado nulo. E se houve o reconhecimento desse filho, ou ele ficou sabendo do nascimento de outro filho, e aí, após isso, ele elaborou um testamento em que ele não contemplou esse filho, esse é um direito dele, desde que respeitada a legítima. Então, ele tem, todas as pessoas, elas têm o direito de dispor de 50% do seu patrimônio, como bem quiserem. Se ele quiser deixar para esse filho ou não, é um direito do testador. Agora, 50% do restante do patrimônio, aí sim, ele vai ter que, esse filho, ele vai ser contemplado, ele é herdeiro, ele tem esse direito. Então, teria como reverter desde que ele tivesse ultrapassado a legítima. Então, antes, sim, antes desse reconhecimento desse filho, o testamento, ele é declarado nulo. Ele pode ser, ele é anulado, né? Tá certo. Eu digo sempre, que isso é uma coisa que eu repito sempre aqui no programa, desde que eu comecei a fazer o programa, há 19 anos atrás, mais ou menos. Eu adoro o direito de família. Por quê? Porque ela trata exatamente das nossas coisas. As pessoas pensam assim, ah, fulano morreu, terminou. Não, mas não é bem assim, né, doutora? Não é bem assim. Não, o direito de família é o direito na prática, né? Na prática. A gente vê o direito na prática. Que coisa boa. Então, eu vou continuar falando aqui com a doutora Rafaela. A dona Cristina, ela mora em Canoas. Quando nos divorciamos, ficou acertado perante um juiz que o pai das minhas filhas teria que pagar, como pensão alimentícia, 20% em cima do salário mínimo, pois ganhava muito pouco. Agora que meu ex-marido está com um novo emprego, ganhando o triplo do que recebia anteriormente, tenho como solicitar que ele aumente o que dá de pensão para as filhas? Tem, doutora? Claro, tem sim. Tanto para majorar, quanto para diminuir esse alcance alimentar, quanto para mesmo exonerar o alimentante, teria que ser verificado se após essa fixação alimentar em 20%, se houve uma mudança, se sobreveio um fato novo, suficiente capaz de alterar, revisar, haver aí uma revisão do quântum alimentar estipulado. Então, vamos supor, ela relata que ele agora passou a ganhar três vezes mais do que ele ganhava nesse emprego novo. E, sendo assim, ela pode, basta que ela juize uma ação revisional de alimentos para que esse novo percentual a ser fixado gire em torno dessa nova capacidade econômica dele. Então, vai girar em torno das possibilidades dele. A jurisprudência atual, ela tem entendido que quando existe mais de um dependente, então, nesse caso, ele teriam duas filhas, seriam as dependentes dele, esse percentual giraria em torno de uns 30% sobre as possibilidades dele. Então, se antes esse percentual foi fixado em 20% de um salário mínimo, vamos supor que ele recebia um salário mínimo, e agora ele recebe três salários mínimos, esse percentual de 30% ele vai ser fixado em todo, em cima de tudo que ele ganha. Vai ser readequada essa pensão. Até porque as necessidades das meninas, elas tendem a crescer também com o tempo, né? Então, tudo isso... E quando crescem, como gastam, né? Porque eu tenho uma filha de 21 anos, ela até não gasta muito, porque ela trabalha, já tem um emprego fixo, está trabalhando em casa, mas, olha, é uma despesa, né? Uma filha ou um filho é uma outra família que a gente tem junto, né? É verdade. Por isso que a gente tem que pensar muito antes de colocar uma criança no mundo, né? É verdade. As meninas, elas tendem a gastar mais. É verdade. Está vendo, Rafaela? É o Gabriela. É isso aí. Bom, vamos lá então para a pergunta do Sr. Juarez. Meus pais faleceram um a seis anos e o outro a três meses. Não foi feito inventário quando do falecimento do primeiro, e não havia testamento. O que precisamos fazer, meu irmão e eu, para regularizarmos a situação? Existem dois imóveis e não temos problemas entre nós, os filhos. É fácil ou é mais difícil? É tranquilo, Machado. Ao que tudo indica, eles são maiores, capazes, estão concordes. Então, eles podem reunir esses dois inventários. Isso pode ser feito no próprio tabelionato. E aí, sim, dá andamento a essa partilha desses imóveis. Dá andamento a esse inventário. Ele pode ser extrajudicial. E como são as mesmas partes, e presumindo que eles sejam os únicos herdeiros desse casal que faleceu, que veio a óbito, eles têm direito de herdar e fazer esse inventário extrajudicial, conjugar os dois inventários, até por uma questão de celeridade. Não tem por que complicar. A pergunta agora é da dona Augusta. E a dona Augusta mora aqui em Porto Alegre. Minha mãe faleceu há três meses e queremos vender um imóvel que ela deixou. Ainda não foi feito o inventário, pois não havia testamento. Podemos realizar a tal venda ou não? Via de regra, é necessário que se peça uma autorização judicial, um alvará para o juiz, para que essa venda ocorra, em tramitando o inventário. Nesse caso, tendo em vista que eles querem fazer isso antes da abertura do inventário, existe uma saída que seria a sessão de direitos hereditários. Isso pode ser feito através de um contrato de sessão de direitos hereditários, desde que todos estejam concordos. onde esse sessionário, então, essa pessoa que quer comprar o bem, em qualquer caso, eles teriam que pagar o imposto de transmissão causa-mortes. Mas onde essa pessoa, o sessionário, então, que vai adquirir, que vai comprar esse bem, ele se torna como se ele fosse o herdeiro. E aí ele mesmo pode abrir o inventário e regularizar essas questões. Essa última pergunta que eu vou fazer aqui para a doutora Rafaela é uma coisa bem atual. A pergunta é de uma pessoa anônima. Ela diz o seguinte, eu e meu companheiro mantemos um relacionamento de 15 anos. Mas acontece que nunca moramos juntos. Ele fica na minha casa alguns fins de semana e eu na casa dele e em outros. Viajamos juntos, vamos à festa. O nosso relacionamento pode ser considerado como uma união estável ou não? Depende. Depende. O que ela relata é que eles viajam juntos, que eles têm um relacionamento de 15 anos, mas que eles não coabitam. Isso também não é uma exigência. Hoje em dia, o que vai caracterizar a existência de uma união estável ou não é a intenção de constituir família. Então, isso é subjetivo. Desde que isso fique caracterizado na sociedade, que eles têm a intenção de constituir família, esse é o mais importante. Não interessa quanto tempo eles estão juntos, a questão do tempo não é uma exigência legal. e tampouco a coabitação. Então, teria que ver que relacionamento que eles têm. Se eles têm um namoro qualificado, onde eles realmente parecem um casal sólido, é uma relação sólida aí, mas teria que ver se é um namoro qualificado ou uma união estável. Eles querem constituir uma família ou não e como isso é visto pela sociedade. É isso que vai dizer se eles têm uma união estável ou um namoro. Doutora Rafaela Barros, tive um prazer enorme em recebê-la aqui mais uma vez e pela primeira vez ao vivo presencialmente. Muito obrigado, doutora Rafaela, pela sua presença aqui. Volte sempre. Eu que agradeço, Machado. É sempre um prazer. Muito obrigado, doutora Rafaela Barros. E lembrando que amanhã eu estarei de volta aqui às seis horas da tarde. Eu vou tratar demais de apresentar mais um consumidor em pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau. 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 Tchau.